Salve salve minha tropa, hoje eu vim mostrar pra vocês como está fazendo aquele bugzinho de bater 250 fps no emulador Mano, muita gente tá sabendo disso, muita gente tá até respondendo, tá ligado? Porque mano, isso tá surreal mano, tá rodando FF liso demais, tá surreal, surpreendente Então mano, isso aqui vai funcionar tanto no Brewstake, tanto no MSE, tá ligado? Então se você tem um ou outro, vai funcionar do mesmo jeito Então bora lá, mano, eu quero que vocês observem o meu FPS aqui ó, tá 59, 60, basicamente tá 60, ok? Ok A gente vai agora nas configurações do emulador, configurações, vamos em Engine Vocês vão descer lá embaixo e vão marcar essa caixinha aqui ó, ativar a taxa de quadros Ativa ela, aqui em cima ele vai liberar pra você colocar mais FPS Você vai colocar aqui em 90, tá ligado? Coloca 90 fps, salva, você fecha aqui e fecha o emulador, fechou? Fechou o emulador, vocês vão abrir de novo Abriu, vocês vão entrar no jogo e já vão vir aqui em configurações ó, vai vir em Engine de novo Vão descer lá embaixo e agora vocês vão aumentar tudo, tá ligado? Vou deixar no talo, 240 fps e vai salvar Salvou, fechou aqui, só esperar o jogo abrir agora, tá ligado? E ver a mágica acontecer ó, já bateu aqui ó, 214, 190 e tal Mas isso aqui todo emulador bate como tá emissão no jogo, tá ligado? Então, vamos ver no lobby E lembrando que eu tô gravando, tá ligado? Então, já vai descer bastante FPS, mas o tutorial vai ser passado de boa E aqui estamos, tropa, como vocês podem ver ó, já tô com mais de 100 fps, tá ligado? 140 e tal Mano, se eu não estiver gravando, isso aqui bate 200, 210, 240 e tal E lembrando que eu não tenho uma pra cá de vídeo, tá ligado? Mano, se eu tivesse uma pra cá de vídeo, eu tava batendo 400, tá ligado? Que boasas Então, mano Então, mano, o bug é esse, tá ligado? Deixa eu mostrar aqui a vocês que não vai descer de 100 fps Vou botar bugando um negócio aqui que eu não configurei o HUD direito, né? NU Tá bugando muito o negócio aqui Vocês podem ver ó, ele não abaixa de 100 Ele dá uma quedazinha de 140 para 110, por quê? Porque eu estou usando dois núcleos, tá ligado? No emulador Se eu deixar aqui pra mim em três ou quatro núcleos Ele fica estável, tá ligado? Ele não fica dando essas quedas, tá ligado? Ele fica 140, 150 e tal Mano, tá de boa, tá ligado? Tá acima de 100 fps Mano, pra quem jogava com 30 Agora tudo sente um pouco Respeita, fi Respeita Cê tá louco, fi Então, tropa O vídeo foi esse Um tutorial bem basicão E é isso, velho Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aí embaixo Deixa um likezão Se inscreve no canal E deixa um comentário Alicado Então é isso Tropa Eu agradeço a todos que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau